Olá, meus amigos, muito bom dia. A mensagem da Palavra de Deus hoje está em Gênesis capítulo 1 e também capítulo 2. Eu vou ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3 do capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Diz-se Deus, haja luz e houve luz. Esse é um dos textos mais incríveis da Palavra de Deus, porque aqui está falando da criação. Aqui também está falando do poder de Deus. Aqui também fala do cuidado e do carinho que Deus tem para com cada um de nós. Perceba um detalhe, por exemplo. A terra estava sem forma e vazia. Resumindo, Deus do nada criou todas as coisas. Daquele lugar ermo, onde não havia absolutamente nada, Deus faz coisas lindíssimas, como a natureza, como os pássaros, os peixes, os animais. Ou seja, na verdade, do nada Deus faz todas as coisas, inclusive os céus e a terra. O sol, a lua, as estrelas, o vento, a água, o fogo. Tantas coisas incríveis que Deus criou. E no sexto dia, criou o homem e a mulher. Mas o que me impressiona bastante é o fato de Deus, justamente de um lugar onde não havia nada, Ele faz todas estas coisas. Sabe o que isso me ensina? Sabe qual é a lição que eu tiro desse texto? É que esse mesmo Deus pode tomar uma vida que não tem nada. Uma vida sem sentido. Uma vida vazia. Uma vida de derrotas. Uma pessoa que diz assim, Pastor, eu não sou nada. Não sou ninguém. Não tenho nada. Ou seja, alguém que está passando por uma situação de deserto. Uma situação de ermo. Uma situação de vazio. Uma situação de medo, de insegurança. Uma situação terrível. Esse mesmo Deus pode tomar a sua vida do nada e fazer tudo. Ele pode fazer de você uma pessoa feliz. Uma pessoa com paz. Uma pessoa que tenha esperança real no coração. Deus somente precisa que você coloque nas mãos dEle o seu coração, a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu dinheiro, a sua saúde, o seu coração, a sua mente, os seus sonhos, os seus desejos. Ele vai fazer do nada todas as coisas. E você vai ser uma pessoa feliz e abençoada. Amém.